Oi, gente! Mostrando um pouquinho do meu dia aqui pra vocês, tá? Do meu trabalho. Então, a gente chega no nosso ponto, eu subo em cima do caminhão, o Nilson fica lá fora instalando o fio, né? Fazendo a parte dele lá de fora. Ali eu abro com uma faquinha, né? Porque é muito justinha aquela trinta que tem ali. E fazendo isso, né? Eu vou erguer as máquinas em cima. As máquinas, elas ficam guardadas aqui nessa parte de baixo, tá? Nessas duas portas tem quatro máquinas. Eu subo três máquinas, porque no dia a dia não precisa mais que três, tá? Lá pra outra porta também tem outras máquinas lá. Pronto, subi as três máquinas aqui, né? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou limpar essas máquinas antes de abrir ali, tá? Eu dou uma limpadinha por fora, aqui por dentro, vocês sabem como que eu faço, né? Bora acompanhar aqui. Bom, aqui, primeiramente, eu passo um produtinho que eu já mostrei pra vocês também, que é pra dar um brilhozinho, né? Eu passo por fora, isso eu faço todos os dias, tá? Passo esse produtinho, passo, 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 passo pra cá, passo pra lá, passo em todos os lugares, somente por fora. Como eu já falei pra vocês, né? Não uso esse produto por dentro, não passo nada disso por dentro. Tem vídeo no canal mostrando pra vocês aí como que a gente faz pra cuidar da máquina por dentro. Feito isso, bora, 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 bora. Então, o próximo passo, eu pego um paninho, né, úmido, torço ele, tiro o excesso desse produto. Primeiro com ele bem torcidinho, né? Tiro o excesso, tira, 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 beleza. Aí, depois disso, eu vou molho esse pano, deixo ele bem molhadinho e venho e passo de novo. Só que não tá mostrando aí pra vocês, né? Porque eu ainda não fui pra lá, claro. Mas eu já molho ele lá novamente, na torneirinha que tem ali do lado e volto ali e continuo fazendo isso. Aí, depois de passar o pano bem molhado, a gente já vai pra próxima parte que seria lustrar, né? Que é dessa forma que eu gosto de trabalhar, tá? Aí, chega o Nilce, toca uma sacola ali na frente e ele não sabia que eu tava gravando. A pessoa tá dando descontinho pra ele. Ok, depois do Nilce colocar a sacola na frente da câmera, ele tava ali naquele cantinho empalitando, que vocês estavam vendo, ele já tinha subido, já tinha começado a empalitar. Aqui, eu tô mostrando que eu já limpei as máquinas, que tá tudo certinho, né? E o Nilce fica naquele canto ali, ele empalita tudo na hora, como você já sabe. Tem dica no canal aí como que a gente trabalha. Aqui, eu tô mostrando essa vista maravilhosa pra vocês, que eu amo. Com todo o tempo tá pra chuva, depois disso aí choveu, tá, pessoal? Não gravei mais nada, que choveu muito, e a gente só começou a atender os clientes. Acabei não gravando, tava barulho muito, né, de chuva. Então, eu amo essa vista que eu tenho ali. Aqui, eu já tô querendo gravar acho que o chão, só pode. Aqui, eu tô mostrando que as máquinas tão ali esperando pra, né, fazer os primeiros crepes, que ela tá tudo certinha. Ali, o Nilce já tá vendo, perguntando pra mim se eu tinha ligado ali cá, e eu não tinha ligado ela ainda, se eu tinha ligado as duas de lá. Ali, ele já tá fazendo dois crepes, que é pra uma cliente, não, é três, na verdade. Aí, depois, chega uma outra cliente também, aí eu acabo mostrando também pra vocês. Creio eu que mostrei, sim. Ah, tem amigas aí que tem dúvidas, né? Se quando você tá assando um crepe, Vívia, você abre a máquina quando tem um crepe? Sim, amigas, abram, porque olha aí, ó. A de cata fria, né? Ele vai baixar a tampa, prestem atenção, ele vai deixar esse crepe assando, né? Aí, eu parei de gravar pra não ficar demorando pra vocês, e voltei pra que eu lembrei de mostrar. Ela tava assando aqueles três crepes, chega uma cliente, queria um crepe, a gente abre e coloca naquela, naquele espaço que tava sobrando lá no cantinho, né? Pra assar junto. E essa de cá, essa máquina tá fria, que a gente tinha acabado de ligar, né? Que eu ainda não tinha ligado ela. Ali, o Nilson coloca a mão na frente, quando tá ventando, como eu falei, ia chover. Aí, pra não voar, orégano, né? Pra outro lado, ou pra outra máquina, porque era crepe de pizza, então ia orégano. Aí, já tá mostrando o crepe prontinho já, né? Entregando pra cliente ali, óbvio, né? Pronto, cliente, sai feliz, comendo um crepinho maravilhoso. Ali, ele vai entregar aquele... Hum, acabou o vídeo. Babau! E aí, óbvio, 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 óbvio. Tá. je